E aí, galerinha! Mais uma vez estamos aqui juntos nessa semana 2 de função, aqui no Bora Passar. E eu vou resolver com vocês, como o nosso combinado, os exercícios de fixação da folhinha de função, ok? Então vamos aqui começar pelo exercício 1. Vou ler o enunciado rapidinho para vocês aí. Seja a relação R, todos os pares ordenados pertencentes ao natural cartesiano natural, ou seja, a gente pode chamar de n², certo galera? Seria o natural cartesiano natural, dado por a seguinte sentença, y é igual a 8 menos 2x. Aí ele fala que n é o conjunto dos números naturais. Pergunta assim, determine todos os pares ordenados que pertençam à relação R, indicando o seu domínio e a sua imagem, ok? Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aí. Olha lá, esta é a minha relação, certo? Esta é a minha relação. E aí eu tenho a seguinte situação, olha lá, y é igual a 8 menos 2x. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar valores naturais, certo? Para x. Enquanto o y for dando o natural, certo? Vai estar pertencendo à relação. Na hora que o y deixar de pertencer ao natural, deixa de pertencer à relação. Então, olha lá, x igual a 0, 8 menos 2x0 dá 8, 0,8 pertence a n². Lembrando que n² é n cartesiano n. x igual a 1, vai ficar y igual a 8 menos 2x1, que dá 6, um 6 pertence ao n². x igual a 2, y igual a menos 2x2 dá 4, pardonado, 2, 4 também pertence ao n². x igual a 3, y igual a 8 menos 2x3 dá 2, 3, 2 também pertence a n². x igual a 4 dá 8 menos 2x4 dá 0, 4, 0 também pertence a n². E olha só o que acontece com x igual a 5. y igual a menos 2x5 dá menos 2. Menos 2 não é natural, logo 5 menos 2 não pertence a n². preciso tentar o x igual a 6, x igual a 7? Não. Então, quais são os pares que vão pertencer à minha relação? Esse, 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 esse e esse. Então, olha lá, quem são as minhas relações aqui? Ah, aqui eu acabei esquecendo do 0, 8, vou colocá-lo aqui. Então, fica 0, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2 e 4, 0. Beleza, galera? Então, esta é a minha relação R. Tranquilo? Então, fica ligado. Até daqui a pouco, bora passar, galera! Tchau, 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 tchau!